Beleza, se você quer participar de algum dos nossos grupos, principalmente VIP, o link tá na descrição. Hoje eu vou mostrar pra você gravar um vídeo aqui, como é que eu faço minhas operações acima de 1,5. Vou falar tanto acima de 1,5 como acima de 2,5. Vamos pegar esse jogo aqui de Figueirense e América, né? Vamos lá. Aqui logo em seguida você vai ver o nome total de gol. Deixa eu ativar aqui minha canetinha. Aqui ó. Total de gol. Certo? Aqui são as opções, tanto como o tempo regulamentar, né? Aqui primeiro tempo. E aqui, calma aí, calma aí. E aqui segundo tempo. Qualquer uma dessas opções que você clicar, né? Vai ser escolhido. Então, o tempo regulamentar significa dois tempos, tá? Primeiro tempo quanto segundo tempo. Primeiro tempo só vai valer só no primeiro tempo, né? No segundo tempo vai valer somente no segundo tempo, beleza? Então, explicando aí. Aqui você vai ver que... Deixa eu ativar aqui, ó. Aqui, ó. 0,1. 0,5 significa 1 gol. Saindo 1 gol, paga 1,10. Acima de 1,5 significa 2 gol, né? Então, ela vai pagar 1,50. Tá bom. Tá bom. Tá pagando bem. Acima de 2,5, é 3 gol. Tá pagando 2,50. Acima de 3,5, tá pagando 5,00. Acima de 3,5 é 4 gol, então acima de 4,5 é 5 gol. Tá pagando 5,50. E acima de 5,5 significa 6 gol. Tá pagando 23,00. Lembrando que essas quantidades de gol é dos dois times. Tanto 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, tanto faz, beleza? Tem o menos, né? Que é a opção pra menos gol, certo? Então, acima de 1,5, né? Quer dizer, acima não, abaixo, significa 0 a 0. Paga 6,25. Acima de 1,5... Acima não, abaixo, né? Que é esse aqui, ó. Tem menos e mais, beleza? Deixa eu marcar aqui pra vocês mais. De novo. É, mais. Então, abaixo de 0,5 é 0 a 0. Sai, sai em um gol, você perde e paga 6,25. Abaixo de 1,5 significa apenas um gol, né? Que é 0 a 0. E... Tô marcando errado, peraí. Ó. 0 a 0,5 é 0 a 0, paga 6,25. Abaixo de 1,5 é 1 gol, paga 2,35. Abaixo de 2,5 é 2 gols, paga 1,46. Abaixo de 3,5 significa que é apenas 3 gols, né? Você ganha aí... Se sair até 3 gols, você ganha 1,15. Abaixo de 4,5 significa 4 gols, né? E você ganha 1,4, né? E abaixo de 5 gols, né? Você ganha apenas 1,1. Beleza? Então, sempre quando for abaixo, né? Ali próximo de... Acima de 2 e 1,5 e 0,5 sempre vai pagar bem, certo? Mas lembrando que é pra não sair, certo? Se você botar abaixo de 2,5 só apenas 2 gols, você tá garantido. Se você colocar abaixo de 1,5 apenas 1 gol, você está garantido. Se você colocar abaixo de 0,5, você só pode... Vai sair 0 a 0. Se sair apenas 1 gol, você perde, tá bom? Esse foi o nosso vídeo acima de 1,5. Espero que você goste, né? E possa curtir aí o nosso canal. Espero também que você tenha entendido. Se você quer participar de algum dos nossos grupos, né? É só clicar no link que tá na descrição. Lembrando que o link é para Grupo VIP. Tamo junto.